A região oceânica é uma das regiões que mais cresceu em Niterói nos últimos anos. E para atender a população da região oceânica, era necessário ampliar e modernizar a unidade de urgência Mário Monteiro. Eu tenho muito orgulho de estar prefeito, também na condição de cidadão de Niterói, e ver que é possível fazer uma saúde com mais qualidade, uma saúde pública humanizada. Bom dia, tudo bem? A unidade de urgência Mário Monteiro, que em 2013, no início da nossa gestão, estava praticamente caindo aos pedaços, hoje é uma unidade de referência para o Rio de Janeiro e para o Brasil. O novo Mário Monteiro saltou de 3.500 para 9.000 atendimentos por mês. Tem 21 leitos, consultório de classificação de risco, sala de medicação, sala de raio-x, laboratório e consultórios. E o melhor, funciona 24 horas por dia. Antes de eu assumir a prefeitura, a situação estava de um jeito, que a emergência do Getulim chegou a ser fechada pela vigilância sanitária. Eu afirmo o meu compromisso de reabrir a emergência do Getulim. Que bom, Sr. Jorge, reabrir a emergência do Getulim foi realmente a primeira coisa que eu fiz. Mas nós não paramos por aqui. Nós construímos uma nova e moderna emergência para as crianças de Niterói. Regimento ótimo, excelentes profissionais. Só tenho que agradecer. Na área da saúde, o Rodrigo Neves foi muito feliz na reforma do Getulim e na reforma do Mário Monteiro. A saúde no Estado do Rio foi temerariamente administrada durante um período. E isso comprometeu de uma maneira decisiva toda a performance que o Estado tinha. Chegamos ao caos. Em Niterói, as coisas foram bem administradas. Eu avalio a gestão do Rodrigo como uma das melhores dos últimos 10, 15 anos. No ano passado, a Secretaria de Saúde do Governo do Estado disse que ia entregar aqui o Centro de Exames e Imagem de Niterói. A obra mal começou e parou, deixando muita gente na mão. Niterói cansou de esperar. Eu vou construir o Centro de Exames e Imagem de Niterói. Pode confiar. A saúde de Niterói precisa continuar melhorando. Vamos fazer o Centro de Diagnóstico por Imagem, a nova maternidade Alzira Reis, o programa Remédio em Casa, com a entrega em até 48 horas, dos remédios receitados na rede pública municipal, e ampliar para 100% a cobertura do Programa Médico de Família. A Clínica da Família, na verdade, foi um dos melhores projetos atualmente que fizeram na comunidade aqui do Teixeira de Freitas. São quatro editores. Crianças. Crianças. Crianças, idosos. Boa tarde. Clínica da Família. Oi, Dona Glória. Começou Natal. E aí, moça. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a sua tarde. Tudo firme? Vamos para as coisas. Tudo bem, graças a Deus. Aqui, lembrei que eu tive com você falando sobre o Programa Médico de Família. Eu falei, tem que voltar lá. Tudo bom, gente? Vamos para a senhora. Estamos trabalhando. Médico de Família urgentemente. A gente precisa, a gente tem que sair daqui para ir lá na desembargadora. Tem gente de idade naquela feira, tem que chegar 3 horas da manhã. Vou trazer o médico de família e a creche para cá. Assim eu peço a Deus. Você sabe que quando eu assumi o programa, ele atendia 130, 140 mil pessoas dos bairros e comunidades que mais precisavam da atenção básica. E eu falei na campanha, naquele programa que você participou, que eu ia chegar a 180 mil pessoas atendidas pelo programa. Nós já estamos com 185 mil pessoas atendidas. Você cumpriu a sua promessa, está aí. Os moradores estão sendo bem atendidos. Que bom. As meninas maravilhosas que trabalham lá. Que bom, Glória. Vem mesmo lá por causa da pessoa, vai atender. A pessoa está passando mal, vem rapidinho. Dona Glória é hipertensa, né? E ela toma os remédios direitinho. Quando ela não vai na clínica, a gente vem aqui buscar ela. A gente acolhe as pessoas que estão precisando, né? A gente vê aquele gesto de carinho. Já faz parte da nossa família. Está faltando muito pouco para a gente chegar a 100% de cobertura. Eu vou levar o programa para a comunidade do Jacaré, na região oceânica. Esse mês de setembro, estamos implantando no Sapê e também na Ponta da Areia. Eu vou criar um programa chamado Remédio em Casa. O compromisso vai ser entregar em até 48 horas os medicamentos na casa das pessoas. Se a gente der uma parada e pensar, a gente vê que as coisas tomaram rumo. Vocês lembram de como que era antes? A gente tem trabalhado duro para tudo funcionar melhor. Nós avançamos, mas o caminho é longo. A gente tem mais que seguir em frente. Não se mexe em time que é vencedor. Olhe em volta, por favor. Essa cidade tá ficando, ainda melhor já reparou. Rodrigo Neves tá ajeitando tudo. Voltou de pé o que era só de tudo. Piterói tá quase como eu sonhei. Quem voltou foi o meu orgulho. Meu coração tá fazendo barulho. Batendo alto é o 43.